Olá, me chamo Nívia e queria apresentar o trabalho e um estudo para avaliar a pressão sobre os recursos hídricos no Estado. Falando em termos gerais, o trabalho tem o objetivo de determinar as demandas e disponibilidades potenciais e efetivas áreas do estudo e avaliar a pressão dos recursos hídricos. De maneiras específicas, e que foi basicamente o que estruturou o nosso trabalho, é estudar as ferramentas SIG, né, seja ela SIGweb ou SIG, e desenvolver material de divulgação para o público não acadêmico. De maneira geral, as minhas atividades foram entre organizar dados, processar dados, fazer resumos, ler referências e a criação dos gestores. Bem, para isso, foi necessário conhecer o objeto que seria representado, que é a água, né, e foi feita, eu estudei, né, a gestão das águas no Brasil, que se confere na Lei das Águas e Instituto de Política Nacional de Recursos Hídricos, que coloca como instrumento o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, que proporciona dados e outras ferramentas para que seja realizado o plano de recursos hídricos. Esse sistema ainda prevê uma gestão que seja descentralizada, integrada e participativa, com diversos setores e indivíduos da sociedade, propondo, assim, meios para a construção do plano de recursos hídricos. O plano, ele é construído pelos comitês de bacias hidrográficas, e esses comitês, além de planejar, têm a função de garantir a execução desse plano. Bem, para isso, eu também precisei aprender as ferramentas de SIG, e para isso, foi utilizado o MapStore, é possível, né, fazer mapas interativos, como vocês podem ver. Esses mapas, eles têm diversas camadas, eles podem acarretar diversas informações em suas tabelas de atributos. Esse mapa é o mapa do metrô de Milão, e ele pode ter diversas ferramentas, ele tem diversas ferramentas para a manipulação desse mapa interativo. Bem, a nossa metodologia foi elaborada, foi levantamento bibliográfico, além desse levantamento bibliográfico, foi feita a coleta de dados geoespaciais, que foi processados em QGIS, depois armazenados no GeoServe para a criação dos GeoStores no MapStore, além, é claro, dos dados não espaciais, como fotos, referências biográficas, etc. Como resultado, foi feita a criação de duas GeoStores, né, de dois GeoStores, eu diria que muito experimental para entender as possibilidades da ferramenta, né, então, foi feito duas GeoStores. Essa primeira GeoStore, ela tem como, né, o tema, as principais atividades econômicas dos municípios que fazem fronteira com o Rio Paraguaçu. Então, é possível que o usuário, ele interaja com essa ferramenta, né, ele tem vários objetos visuais aqui, como imagens, como perfil de elevação, textos, aqui ele pode interagir com o mapa, navegando pelos pontos que foi demarcado no mapa interativo, além de ter informações de texto, que são informações relevantes sobre essa área representada acerca dos recursos hídricos. Além de ter sido criada também o outro MapStore, né, ou melhor, uma outra GeoStore, que é sobre os dados nos territórios da Bahia. Esse daqui foi escolhido estrategicamente, tentando contemplar a diversidade espacial e de territórios que tem na Bahia. Só foi escolhido cinco porque há outros e seriam muitos territórios para ser representados, mas aqui a gente pode ver a diversidade do uso da água no estado. Por exemplo, na bacia do Rio Grande, a gente pode conferir o avanço do agronegócio. No sertão do São Francisco, a gente pode ver o potencial de produção hidrelétrica e acarretar todas essas informações em um único lugar, onde o usuário pode interagir com a ferramenta de maneira bem interativa e como ele achar melhor. No mais, eu gostaria de colocar aqui as minhas referências, né, que eu utilizei, e agradecer pela atenção.